O DETRAN Goiás acaba de aderir ao Sistema Nacional de Registro de Veículo, RENAP. Foi implantado pelo DENATRAN. Atualmente são quatro estados que estão implantando esse sistema. O Goiás é o quarto. Tá, e na prática, exatamente o que muda para as pessoas entenderem quando forem comprar, transferir algum veículo, por exemplo? Na prática, vai dar mais segurança ao cidadão que compra o veículo, tanto para quem compra, para quem vende. Por exemplo, os veículos de concessionárias, automaticamente, de forma eletrônica, na hora que o cidadão, a concessionária compra o veículo para recompra, ela já vai colocar de forma eletrônica no seu estoque e quando vender, vai dar segurança para o consumidor, porque na hora que ele colocar no estoque, o DETRAN, o sistema eletrônico, linkado à base nacional e à base estadual, já vai checar todas as ocorrências do veículo, de multa, de débitos, de ocorrências policiais, vai fazer uma checagem geral. Então, aquela conferência que a gente geralmente faz quando compra o veículo, dá aquela dor de cabeça, ao invés de fazer na saída do veículo, vai ser na entrada. Então, vai ser muito bom para todos. Ou seja, a pessoa já vai ser informada automaticamente, não vai poder ser enganada, digamos assim. Isso muda alguma coisa no custo, por exemplo, das taxas ou não? Não, muito pelo contrário. As empresas, as concessionárias, ou então essas revendas de veículos, que a gente chama famosas garagens, ela terá um benefício, porque antes ela gastava quase 300 reais para colocar um veículo no nome dela. E ainda tinha que pegar fila, então contratar despachante e tudo mais. Agora, será de forma eletrônica, facilitando a vida da pessoa e com a taxa mínima. Se eu não me engano, a taxa vai ser 40 e poucos reais. Uma taxa bem barata, então, né? É, então vai ser uma taxa simbólica do sistema, mas vai facilitar bastante. O custo-benefício vai ser muito mais do que essa taxinha simbólica, porque você vai e compra um veículo, você não sabe a procedência. Agora não, vai ter linkado a qualquer lugar do país, vai ser eletrônico. Digitou os dados do veículo, ele já faz uma checagem nacional em todos os detrantes. É isso que eu queria perguntar, se vai ser interligado com todos os estados, porque aí a pessoa já vai poder saber, independentemente de onde vier o veículo ou para onde for, já vai ter tudo ali nesse sistema. Exatamente. A gente está com um projeto até de não precisar nem fazer o reconhecimento de firma. Se o cidadão, o comprador e o vendedor tiver o certificado digital, o token, ele mesmo vai fazer ali a transação sem precisar ir nem no cartório, totalmente eletrônica. Ele vai conseguir sozinho fazer isso? E claro, com segurança, porque a preocupação de todo mundo é, eu vou fazer isso sozinho, mas está seguro, mas aí no sistema já não vai abrir brecha para ter qualquer tipo de golpe sendo aplicado, né? Exatamente. O Detran está investindo maciçamente em tecnologia e em segurança de dados. Nós estamos lá com a nossa TI sobrecarregada, trabalhando dia e noite, para conseguir liberar esse projeto. É um projeto nacional, mas depende também do Estado, né? O Estado de Goiás tem investimento em tecnologia. Desculpa te interromper, mas só para a gente concluir aqui. Quando é que começa, de fato, esse sistema a funcionar já? Já está iniciando. Já tem operação. Nós escolhemos oito concessionárias, maiores concessionárias do Estado de Goiás, para iniciar como projeto piloto. Nós já estamos fazendo a base de teste. Está maravilha, então. Que bom saber. Bom a gente ver essa evolução da tecnologia. Acaba que essa pandemia exigiu um pouco isso de todo mundo também, né? Que se investisse mais em tecnologia. E aí acaba que vem essa segurança junto também para quem for usar, enfim, para todas as pessoas, tanto para o empresário, tanto também para quem compra ou para quem vai vender para o empresário. Obrigada, Isaac, pela participação ao vivo aqui conosco. Parabéns ao Detran por essa iniciativa. Obrigado a você. O objetivo do Detran é não precisar ir no Detran, tudo de forma eletrônica. Isso, é isso que vai acontecer, né? Vai tudo ser feito de uma forma eletrônica, que vai ser mais seguro, né? Você vai ter aquela prova ali também virtual. E mais prático, né? Sem contar que você não vai ter o custo de ir ao Detran, voltar, enfim. Fora que a taxa vai ser bem mais barata, de 300 para 40 reais, se for esse mesmo valor, bem mais barato.